E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera vamos começar aí uma seriezinha bem legal aonde a gente vai abordar luxo, beleza? Carros importados, casas bilionárias, prédios, mansões, festas, vai se chamar esse nome que ninguém usa, ninguém usa, primeira vez que vai ser usado aqui, olha só, inédito, GTA V Vida Real. Bom, vocês estão ligados que isso daí muita gente faz aí no Youtube né, essas historinhas e tal, mas vai ser bastante diferente porque não vai ter esse bagulho de crime, essas paradas de, como é que eu posso te dizer, vai ter interação com outras pessoas, vai ser uma coisinha mais abordando isso mesmo, esses carros importados, carros de luxo, encontros de carros, é, como eu disse, festas, essas paradas e só eu vou fazer sozinho. Tá galera? E enfim, vídeos aí de 12, 15 minutos no máximo, aonde vai abordar isso. E hoje, começando essa seriezinha aqui no canal, não sei qual a frequência, talvez saia muito, talvez saia pouco, vai depender muito do feedback do vídeo, lembrando que se você quiser ser um ricão, só que no GTA Online, você pode se tornar aqui na CheckMods, na descrição, você pode resolver o seu problema financeiro se você joga no PC, beleza? Vai lá, vê qual pacote cabe no seu bolso, você pode parcelar um cartão, pagar no boleto e também tem pra antiga geração. Bom, como vocês podem ver aqui, estamos na casa antiga do Franklin, essa vai ser a casa antiga do Franklin, porque compramos uma mansão bilionária, sinistrona, e hoje nós vamos conhecer. Mas antes, vamos buscar a gata que tá lá na praia, moleque, ela foi tomar um sol, a branquelinha foi tomar um sol, a gente vai buscar ela, vocês estão ligados que o Franklin ficou bilionário aí depois desse último assalto, e a vida continua, né galera? A gente tem que dar uma sobrevida aí, uma vida para o personagem, e o Franklin seguiu a sua vida aí, e nós vamos mostrar também os negócios dele, beleza? Seus negócios, com o que ele faz dinheiro e tal, enfim, vamos botar aqui uma roupa, ó, então muito bem, estamos terminando aqui de arrumar, só botar aqui um óculos da hora, né? Aê, moleque, estamos no estilo, se liga, se liga nessa calça, quem sabe a marca, deixa aí nos comentários, quem conhece essa marca aqui, deixa aí nos comentários. Isso aqui é um Jordanzinho básico, né mano, Jordan, isso aqui ó, conhece aqui? Bom, a calça, eu vou deixar vocês dizer, essa jaqueta é uma Dulce Cabana, vocês estão ligados que o bagulho é sinistro, e isso aqui é um Jordan, a calça, eu quero que vocês comentem qual é a marca dessa calça, beleza? Enfim, bora lá, estamos aqui arrumados, adeus velha casa, a casa ficou pequena, mano, ficou pequeno, o cara ficou rico, esse carrinho aqui vai ficar de coleção, vou aguardar ele na nova casa, porque nós temos carros de respeito, carros de nome, carros de um verdadeiro milionário, como esse aqui, olha só, você é louco? Bom, seguinte, a gente precisa ir lá na praia, aqui é o estacionamento, vou dirigir aqui em primeira pessoa, nossa, esse óculos tá bem escuro, hein mano, vamos dirigir em terceira pessoa mesmo, dá uma olhadinha nessa máquina, velho, bom, talvez no próximo vídeo a gente faz comprando novos carros, o que vocês acham, pode comentar aí também os carros que você gostaria que a gente comprasse, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Bentley, Maserati, comenta aí galera, vou ficar bem atento aos comentários dos vídeos, pra gente fazer uma seriezinha legal aí abordando uma vida aí mais luxuosa, tá ligado? Bora lá, vamos lá, vamos lá pra praia, tem que tomar muito cuidado aqui, na hora de acelerar esse carro, mano, porque esse carro é tão rápido, é o carro mais rápido do mundo, mano, é o mais rápido do mundo, a gente tem que tomar cuidado pra não bater ele, né? Carro de 10 milhões aí, de reais, que é os 3 milhões, 3 milhões de dólares, dólar tá 3 e pouco, por aí, né? Vamos! O bagulho tava aberto, ah mano, vou passar aqui, dane-se Esse sinal tá complicado, cara Legal mandar assim, né? Alguém já, já, eita, quase um acidente ali, ó Alguém já andou assim no GTA? Duvido, mano Respeitando os sinais? Ih, caramba, sai da frente, cara Precisa virar aqui, dá pra virar aqui? Dá Ah, vai ter vídeo comprando roupas, roupas caras, como essas daí que eu mostrei pra vocês Ué, essa jaqueta aí da, do Ticabana aí, custa quase 3 mil, cara É um bagulho doido, véi Pegar aqui a via expressa Vamo lá Aqui a gente pode dar uma esticada, hein, galera A gente já pode dar uma esticada, ó Nossa, tô quase 200km por hora na cidade, se liga Vamo lá, vamo dar uma esticada aqui Vai Tem que tomar cuidado aqui, mano Ali, ó, a gente precisa estacionar o carro aqui Acho que o estacionamento, se eu não me engano, é ali Será que eu posso virar aqui, véi? Acho que eu não posso virar, mas eu vou virar, dane-se Tô atrasado Ah, eu posso sim Vamo lá, vamo estacionar o carro aqui Sai da frente, sai da frente, sai da frente Acho que eu não podia entrar aqui, não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai da frente, zerro ela Pô, não sai da frente, não, cara Ah, vai, vai É, eu não podia entrar aqui mesmo, não Muito bem Vamo guardar o carro aqui Coisa linda, mano Bora lá, bora lá pegar Pegar a lourinha Ali, ali, galera Ali, ó, ela aqui, ó Eita, caramba Se liga no loirão, véi E aí Se liga no loirão, malandro Bora Levanta aí Vamo dar uns Dá uns beijocas aqui E aí, mozinha Boa Vambora Tomou sol Tá branquela ainda Nossa, malandro Vambora Vamo levar ela pro carro, galera Bora, mozinha Corre Esse carro é muito lindo, cara Olha isso, véi Cê é louco, mano Caraca Cê pobre é Pra não falar um palavrão aqui É complicado Nossa, malandro Se liga ali, né Bora Bom A casa Ela fica pra essas áreas aqui, galera Ó Eu vou marcar aqui, mais ou menos Ela fica pra esse ponto aqui, ó Eu vi algumas fotos Tá linda, mano Casa linda Tem Como eu disse Eu não sei se eu falei Tem até Aeroporto lá Cuidado aqui Pra não bater esse carro Bora lá Bora lá, então Ó O bom que essas pistas aqui, ó Dá pra gente dar uma Mais esticada na máquina, mano Duro que tem muita curva Nossa Caraca, mano Difícil de virar esse carro Tô aprendendo Comprei Jogabilidade Jogabilidade Nossa Jogabilidade Melhor falar jogabilidade Dele é meio embaçado, cara Vamos lá Agora vai Esticou Fica melhor Esticou Fica melhor Bora Ainda mais dirigindo Mouse e teclado Nossa Quase Tomar muito cuidado Agora vai Vamos acelerar Cara, olha que vista linda Olha isso Muito bem, galera Aqui está A nossa nova casa Olha só A segurança Dá um ligo Vamos entrar aqui Olha essa entrada Top Top demais, mano Tem uma garagem gigante Para guardar bastante carros Que eu estou ligado Olha a entrada Caraca Se liga nessa mansão Moleque Olha que linda, galera Que linda, mano Olha a garagem aqui, ó Garage para muitos carros Muitos carros, mano Bom, eu vou levar A loira lá em cima E aí eu vou mostrar Para vocês A casa Por completo, mano Bom, eu levei a loira Subiu lá Bora mostrar aqui Para vocês Toda a casa Bom, como vocês podem ver Tem uma garagem gigantesca Para muitos carros Nos próximos episódios A gente pode Ir na concessionária Comprar carros Beleza Tem essa piscina Aqui também Gigantesca Esse jardim bonito Tem um pomar ali Olha só Que bacana As laranjinhas Essa aqui é a parte da frente Que vocês já viram, né Ali atrás É a pista De avião Eu vou mostrar aqui A parte de dentro Depois a gente Dá uma olhada Ali na parte de fora Pessoal aqui, ó Da segurança Tem um pessoal aqui Trabalhando também Ó Essa aqui é a parte De dentro da casa Olha só Que lindo, mano Essa casa, véi Que linda essa casa A máquina lavando dinheiro, cara A máquina lavando dinheiro Mas não é assim Que se lava dinheiro, não Vamos lá, ó Essa aqui é a parte da sala Porque tem uma A gente não está na época De Natal, mano Olha lá A pista de avião Caraca, moleque Show Ó Temos aqui Algumas armas Tá ligado Que a gente é do crime, né Mano A gente conseguiu Isso aqui Daquele jeito, né Tem um cofre aqui É um cofre Vamos entrar Onde guarda A grana Do Franklin Olha aí, ó Barra de ouro Que vale mais do que Reais E dólares Bom O que mais Aquela é a parte de cima Então essa aqui é a sala Olha lá Nossa O chatinho ali Tá pronta ali Aqui é a parte de cima Olha lá Nossa Nossa loira E é, amor Hoje vai ter Hoje vai ter Tá sentadinha aqui Quietinha Na cama, né Aqui é o nosso quarto Vamos ver aqui mais coisas Vou mostrar pra vocês Acho que é a parte de cima É Lógico É a parte de cima Olha essa vista pra piscina Olha a piscina da casa Que louco Olha a pista, mano De avião Que show Bom Acho que aqui dá pra mostrar tudo, né Essa aqui é a vista Da casa A mesa de escritório Algumas armas O quarto é lá em cima É Deixa eu ver o que tem aqui Que dá pra ir a algum lugar Não, não dá Vamos mostrar pra vocês lá A parte Ah, tem essa parte aqui Ó Que é um jardinzinho Esse helicóptero Tem aqui um jardim, ó Uma cadeira de praia aqui, ó Esteirinha Olha essa vista, mano Olha essa vista Já pensou você ter uma casa dessa No GTA Online? Caraca, mano Eu sei que muitos de vocês Iam curtir Até porque o 5M, né Que é o Que você pode ter essas casas E tal A galera curte bastante Então Essa aqui é a parte de cima Vamos olhar aqui agora A parte de baixo Ó Tem uma mesa aqui Uma mesa Pessoal aí, ó Olha a piscina, mano Que louco Ó Ó Mais uma Uma área aqui legal Uma área verde, né Piscina aqui Algumas motos Jardim Olha isso, véi Louco Algumas motos aqui As motos do Franklin Vamos olhar Aqui, é Tem um heliponto Vou pousar o helicóptero Segurança Segurança Tá aí fazendo A A segurança Né Bom, enfim Como vocês estão vendo aí Tem uma pista Mano Esse tá meio bugado A parada aqui Mas beleza Eu vou tentar arrumar Esse aqui, mano Tá sumindo Algumas partes Não sei porquê Tem alguns aviões E esse Jatinho aí Particular Bom, galera O que vocês acharam Dessa mansão Eu só Não tô achando a cozinha, mano Não tem cozinha Essa casa Só tem que ter cozinha, pô Será que não tem cozinha aqui, mano? Subir aqui de novo Parece que não O cara esqueceu da cozinha Peraí Deixa eu olhar assim O que eu acho É Olha isso, mano Olha só Que louca A entrada A pista de Mano Que casa louca Que casa louca, mano Muito louca mesmo Bom Enfim, galera O que vocês acharam aí Da nova mansão Do Franklin É Nessa série nossa De GTA V Vida Real, mano Bom Espero que vocês curtem Os outros episódios Outros vídeos Que a gente vai estar trazendo aí Beleza? Bom Eu vou ficando por aqui Deixa eu Lá onde tá Dar um Um help aqui Pra nossa gata Cadê ela? Tá aqui É isso aí Vamos dar aquela brincada E é nóis Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado, galera Pela moral Pra gente até a próxima Fui Tchau 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 Tchau